Mas de novo a gente vai se mudar? Eu não aguento mais esse trabalho do papai. Parece que foi ontem o primeiro dia da minha nova escola nova. Agora que finalmente eu tenho uns amigos, que já sei o caminho pra vir de bicicleta pra casa. Agora que eu terminei de reorganizar minha coleção de games, e nem deu tempo de pôr na plateleira do meu quarto. Não é justo. Eu tô cansado dessa brincadeira de mudar de casa, de turma, de uniforme. Pô, será que só dessa vez o papai não pode fazer diferente? Mudar ele de emprego?